Rapaz, o cara recebeu, são imagens exclusivas, 10 tiros, cara, dentro do HUT. Não, esse aí não, esse aí não. Esse é o Pitbull, que recebeu um balaço também, né? Pitbull com um balaço, quantos balaços, hein? Hã? Três balaços, o Pitbull tá vivo. Não morreu. Cadê o outro com 10? Qual o nome que pegou 10 balaços aí, hein, Soma? Hã? Hã? 10 tiros, João Carvalho, olha aí o cara. Olha aí na televisão. Olha, 10, qual o nome dele, hein, Soma? Perna, em todo lugar, né? Perna, mão. Rapaz, como é que o cara pega 10 tiros e fica vivo, mano? É da turma do Marconi, né? Esse aí é o braço direito do Marconi, que foi assassinado, né? Vira aí, vira aí, 10 tiros, vira aí, João. Rapaz, no joelho, nos braços. Esse é o braço direito do Marconi, né? Qual é o nome desse? Legal. Daqui a pouco eu vou falar. Olha, são imagens exclusivas conseguidas pela equipe do Sombra. Conseguidas pela equipe do Sombra. São imagens que mostram o que vem acontecendo entre os traficantes, né? Traficante matando traficante por disputa de espaço de terreno. O outro foi assassinado com um balaço na cabeça, o Marconi. E aqui o rapaz fala, ó, teve 7.5, fuzil. Olha aí, vamos ouvir um pouquinho o depoimento. João Carvalho também vai comentar depois. Abre aí, abre aí, abre aí. Vamos ouvir. Você pegou dois tiros, ó. Três, um, velho. Foi os que atiraram. Hã? Eles estavam dizendo que estavam desarmados. Eles estavam dizendo aí que estavam desarmados. E eu ia me atirar. O primeiro tiro pegou, acho que bem em cima do celular meu, o outro da bala tá no celular, tá com a polícia. Pegou o carro no bolso, pegou. Aí o outro, quando eu sentia, foi os outros tiros ali. Tá na esposa dele? É, meu esposo. Aí já senti, foi a bala que ia, eu não caí. Se eu tivesse caído, eles me mataram. Quem as pessoas que estavam desarmados? Não, eu tô andando só. Como foi que você atirou? Como foi que você atirou em várias pessoas de bala que nem foi que você atirou? Não é? Foi que você atirou neles? Rapaz, eu me defendi deles, né, senhor? Mas você tava com palavras? Esse homem é um ex-policial que reside na cidade de Timão. Ele é acusado pela polícia de ser o fornecedor de armas do grupo do Marconi. O armeiro. Quando o grupo do Marconi chegou pra comprar com 15 mil reais na mão, disse, vamos matar e pegar o dinheiro. E aí, meu amigo, foi tiro pra tudo que foi lado. Tudo isso com exclusividade. É verdade. É verdade. É verdade.